Vocês vão sentir o drama do jeito que ela tá fora E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa rapaziada, graças a Deus eu tô muito de boa E hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês a nova Todey Pra quem acompanha aqui o canal sabe que eu tenho uma CG Todey Que eu comprei bem no começo, né? Logo quando eu comprei minha primeira moto Que foi a XJ6 Eu comprei a XJ6 e logo um tempo depois eu comprei a Todey A Todey era uma moto muito feinha Tava bem acabada, sabe? Ela tava bem velhinha assim E galera, em 2019 eu comecei um projeto falando que ia deixar a Todey montadinha E tá dando muito certo esse projeto E em 2019 a gente fez muita coisa na moto E agora eu quero mostrá-la aqui pra vocês Porque ela tá praticamente pronta Mas falta alguns detalhes que eu vou mostrar aqui Lembrando, se você curte esses projetinhos que eu faço Não esquece de compartilhar aí, ó Pros seus amigos, manda pra todo mundo E pra quem é novo, se inscreve aqui, ó Que vocês se inscreveram, sei que vocês gostaram E eu trago muito mais projetos parecidos com esse Agora, chegou o momento de eu mostrar aqui pra vocês Eu vou começar, mano, mostrando um detalhinho aqui Que ficou muito chique Que é as rodas, né? Pra quem acompanha o canal sabe que eu comprei roda nova pra Todey E mano, ó, a motoca tá aqui, tá ligado? Vou mostrar sem muita enrolação Ó, ó o jeito que ela tá ficando, rapaziada Ela não tá pronta Só lembrando que ela não tá pronta, tá? Mano, coloquei a frente da 160 nela Não, não, se liga aqui na frente Ó, ó o painelzeira, rapaziada Ó, você ligou aqui, ó, o painel, ó Ó Vixe, filho Vixe, tá na reserva, né? Tá na reserva Fazer o quê? E a moto tá ali, ó Com 4KM rodado Todeyzão, né, rapaziada? Tá zero Mas, ó, voltando no assunto aqui, ó Das rodas dela Ó, ó a gente que ficou Eu coloquei aqui as rodas pé de galinha Tá ligado? Roda pé de galinha Para a lama da 160 À frente Também coloquei aqui, ó Freio a disco Ela tá com sistema de freio a disco Ó, tão vendo aqui, ó O tamborzinho, ó Tem um tamborzinho aqui do freio a disco Mano, a motinha tá ficando full, velho Tá ficando pica, tá ligado? Ó a frente dela, mano O jeito que ficou legal Ó o jeito que ficou legal Eu achei que ficou muito bonito, sabe? Essas rodas com essa frente da 160 Porém ainda vai ter que mudar a cor aqui, ó Essa cor aqui não tá legal Esse vermelho, né, rapaziada? O vermelho não tá ornando com a cor da moto Já das rodas, eu não sei Tô pensando em deixar as rodas dessa cor, de repente Mano, eu acho que ficou tão bonito as rodas douradas É meio difícil uma roda de moto não ficar bonita dourada, né? Pra ser sincero É difícil uma roda não ficar bonita quando a cor é dourada Olha ali o jeito que ficou, mano Ó, ficou legal As rodas ficou legal, tá ligado? Só aqui que não tá ornando muito Tá meio estranho, né? E agora eu vou mostrar pra vocês ela na rua, né? Porque na rua a gente deu mais um talentinho no motor Mexeu em mais alguma coisinha Que eu prefiro deixar como segredo, né? Eu não posso revelar toda a verdade nesse vídeo Mas aqui nós temos um motor de estrada, né? Então o motor de estrada Tá passado todo o kit dele Pra dar CRF 230 Então tá andando bastante Talvez eu vou trocar esse motor Mas ainda não é certeza Porque o painel não ficou 100% Porque como ele é da 160 O sistema da estrada já é bem antigo E aí não marcou muito bem a velocidade O giro não sobe certinho Mas ficou top, mano Vou sair daqui Vou dar uma volta Vocês vão ver Vocês vão ficar louco Na hora que vocês veem a moto andando Porque ela tá absurdamente forte Você acelera Ela tá empinando Tá ligado? Tá bruta demais Aí, rapaziada Acabei de tirar a bichinha de casa Mano Ela não queria ligar a partida Tive que acabar dando um tranco A bateria parece que descarregou Vai, ó Vou dar uma volta, né? Vocês vão sentir o drama Do jeito que ela tá forte Ó Viu? Mano Tá absurdamente forte, rapaziada Tipo assim A moto toca, mano Ficou a outra coisa, mano Ficou agressiva, mano Tá ligado? E ela não tava Fortona desse jeito, rapaziada Ela não tava fortona desse jeito Tipo de acelerar A frente sair, sabe? Ela tava mais fraquinha, mano Agora, tipo Agora parece que a bichinha Tá arredondando mesmo, hein? Pra virar pra trás é dois palitos, mano Tá muito fácil pra cair com ela Essa bancada Porque Acelerar demais, ó Ó Subiu, ó Entendeu? Acelerou, ela sobe Ficou com muito torque, tá ligado? E essa frente ficou bem legal Vocês tão vendo? O painelzinho, mano Ó o painelzinho ali, ó O giro, ó Entendeu? Mas parece que, tipo assim Não ficou Redondo igual fica o da 160, né? Então eu tô pensando De repente Fazer o seguinte aqui Vender esse motor Que ele vale uma moeda, né, mano? Motor bom, tá ligado? Tá bom esse motor Tá top Tá todo mexido Preparado E colocar o motor de 160 mesmo Tá ligado? O velocímetro funcionar certinho A boia do tá aqui Funcionar certinho É Tudo funcionar certinho E Se com o motor da 160 Se pegar pra mexer também Mais ou menos Igual a gente fez aqui, mano Fica o capiroto Então acho que talvez Vale a pena fazer isso aí Mas isso aí Não faz parte de 2019, né? Porque o projeto 2019 Aqui, ó Ficou pronto Praticamente, mano Só falta pintar os kits Só pintar os kits Que o negócio vai ficar Zero Só pintar os kits, rapaziada Olha que coisa fofa, mano Que coisa mais maravilhazinha Que ficou, mano Ficou muito legal Ficou muito legal mesmo A today, velho A today ficou top, rapaziada Ó o velocímetro funcionando Tem até marca giro, mano Pensar que essa moto De um painel Ficava lá Pulando tudo Vocês lembram? Que o painel dela pulava O painel dela Ficava pulando, mano Ó Vamos entrar aqui Só pra nós ver o estralão do escape Ó o estralão do escape dela Se morrer aqui dentro, ferrou Ó Vai estralando, ó Vamos na lenta, rapaziada Ó Vamos na lenta, ó Na lenta o negócio vai estralando, ó Ó Olha que legal que ficou o painel aqui, ó Que aqui não tem sol Ele fica azul, ó Fica azul, ó Legal, fica azul Tem a motinha Ford, hein, mano Ó Olha aí Setinha, ó Funcionando setinha Tudo no negócio Ficou zica, né, mano A motinha Olha aí, rapaziada Mano, tô muito feliz É com o projetinho Da tudo aí Eu não achei que ele ia ficar Tão top desse jeito Não achei que ele ia ficar Tão top desse jeito Tá ligado? Ficou muito chique, mano Ficou muito braba Tá braba demais Demais, demais, demais Demais Coisa de louco Ó Nossa, acelera O bagulho levanta, mano Não, precisa tomar cuidado Você cai, mano Ó Nossa senhora Mano, agora eu quero pegar outra CV300 Igual eu peguei aquele dia com a Tuday Eu acho que agora é humiliation pra 300 E lembrando que a gente tá com o escapão aqui também, né, mano Escapão pra ficar É uma compressão melhor no motor Eu queria ter colocado um escap um pouco mais silencioso Pra evitar, tipo, multa e tal Acabou que não deu Por causa que tem que colocar um com a saída maior mesmo E ficou chique, mano A Tudayzera Não tem quem não olha no sinaleiro Os caras que curtem moto, mano Vê isso aqui Vê isso aqui Nossa, velho Porque eu ia falar pra você Aqui na minha cidade, mano Eu não vi nenhuma Nesse tipo, tá ligado? Não vi nenhuma Com a frente inteira assim e tal Não vi nenhuma, mano E ficou louco, hein Ó, freio a discão, ó Ó, o freio da Tuday, mano Tá nervoso o freio dela O freio dela ficou mó bom, tá ligado? Mó bom, mano Agora só não sei Tipo, questão das rodas, né, mano Eu acho que as rodas Eu vou acabar deixando da mesma cor, rapaziada Tá tão bonito, mano, nessa cor Sério Ficou muito bonito nessa cor Curti demais nessa cor Então, não sei De repente eu vou acabar deixando aí Do dourado mesmo E a gente acaba daí pintando Só o paralama E esse vermelhinho aqui, ó Só o paralama E esse vermelhinho E acaba pintando, tá ligado? Eu acho que é melhor, né, mano? Acho que é melhor Às vezes fazer só isso Pra ficar Power na mais, né, mano? Vai combinar melhor Vai ficar mais bonitinho daí Mas também É só a suposição, né? Mas eu acho que A roda tem que ficar da mesma cor Ou coloca uma roda prata, né, mano? Um prata Tipo esse aqui, ó Tá ligado? Tipo esse do tanque aqui Da lateral Não do tanque Do outro canto Tem que tomar cuidado Pra câmera não parar de gravar, rapaziada Quer dizer, pra moto não morrer E a câmera também Não parar de gravar Ai, ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Morreu Tem que dar tranca aqui Vamos ver se vai Vixe 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 Ó a vergonha Ó a vergonha Rapaziada Vai de ré Vai de ré Vai de ré Vai de ré Vai rézinha aqui, né, mano? Ai, que vergonha, mano É Não tá tudo 100% ainda, né? Igual eu falei, né, mano? Ainda não tá tudo 100% Aqui no negócio Ligou Ligou O moço ainda tá as molho Ó Saiu, louco, mano Ficou muito forte, velho Agora Vou voltar pra casa Que eu tenho mais detalhes Pra mostrar pra vocês Vocês vão ver Tá aí a bichinha Ó que louco Que ficou Mano, tá bem bonita E igual eu falei Eu acho que as rodas Eu vou acabar deixando Mas ali, ó Na frente Não vai ter que mudar Porque aquele vermelho Não tá ornando, tá ligado? Não tá ornando Aqui Já é vermelho, entendeu? Então eu acho que eu não preciso Da moto com a frente vermelha Desse jeito Que coisa de louco, né, rapaziada? Vou dar uma ligadinha Que eu sei que vocês, né Vocês gostam de ouvir o ronco Mas vou dar só uma ligadinha, tá ligado? Não vou acelerar muito Por quê? Porque tem vídeo novo no canal Do carro novo, né, mano? Um vídeozão aí Que eu quero que vocês assistem Então, corre lá Vamos dar uma ligadinha Só pra ouvir o ronco Uma ligadinhazinha, né? Aí Bravo, corbettão, hein, rapaziada? O som do Uneira Tá fumegando também Graças a Deus Essa aqui, ó É uma 160 E o motor que eu tô pensando Colocar no Tuday É esse aqui, tá ligado? Eu acho que ficaria legal, mano Acho que ficaria legal Ó as rodas, ó É igual a que tá no Tuday, tá ligado? Essa daqui, ó 160, ó Titan, 160 Agora, vamos fazer o seguinte, né Vou resolver aqui a questão da cor Da Tuday Os kits eu vou pintar Só não sei se vai ser de cinza Se vai ser de preto Agora, as rodas, mano Eu acho que eu vou deixar, véi Porque tá muito bonita Essas rodas, rapaziada Sério Ficou muito bonita Então, tô bem naquele negócio Duvidoso assim, sabe? Aquela dúvida Cruel, cruel, cruel É difícil, mano Complicado passar por isso Mas, graças a Deus Nosso projetinho Deu certo Tudayzera Monstra Viveu muito cachorro Apesar da bateria ter dado ruim Ali comigo Ter que empurrar, dar tranca Mas, fazer o que, né, mano? Acontece Esse tipo de coisa Acontece Bom, gente Eu vou fazer o seguinte Por hoje é só Mas amanhã eu tô de volta aqui Não esquece de se inscrever Aqui no canal E ativar o sininho de notificação Pra você não perder Nenhum vídeo que tá saindo E, vamos indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E fui Tchau